Brasileiros repatriados da China foram liberados ontem da quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, e voltaram para suas casas. Eles foram dispensados quatro dias antes do previsto, após a confirmação de que não estão infectados pelo novo coronavírus. Antes de embarcar nos aviões da Força Aérea Brasileira, o grupo participou de uma cerimônia de despedida. A boa notícia foi comemorada pelos repatriados. E estamos livres disso. Livres das máscaras, depois de cumprirem um período de quarentena, os 58 brasileiros puderam, enfim, voltar para casa. Foram 14 dias de quarentena na base aérea de Anápolis. O grupo passou por três exames. Além do Laboratório Central de Goiás, a Fundação Oswaldo Cruz também analisou a terceira coleta e atestou que os 58 brasileiros estão livres do coronavírus. Antes de partir, os repatriados e a equipe que trabalhou na operação foram homenageados. Eles se emocionaram na despedida, ao lembrar dos dias que passaram na quarentena. Enfim, hoje é um sentimento de muito orgulho pelo resultado da operação, muito bem sucedida. Pela presteza, rapidez e pelo alívio de nossos brasileiros, os 34 e mais os 24 que participaram da operação, de terem o alívio do resultado definitivo, todos os exames como negativo, e eles em Bartango para voltar para suas residências, para os seus lares. Dois aviões da Força Aérea Brasileira levaram os 34 repatriados que estavam na cidade chinesa de Wuhan, além de militares e outros profissionais que trabalharam na missão para nove estados do país. O sentimento que fica é de gratidão, porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus mortal, e o Brasil foi lá e nos resgatou. E o sentimento após a quarentena é de alívio, o sentimento de voltar para casa. Um dos profissionais, que acompanhou a operação desde o início, foi o cinegrafista da TV Brasil, o Arley de Andrade. Ele documentou a viagem e o dia a dia na quarentena e conta como foi a experiência. Foi uma experiência ímpar na minha carreira profissional e pessoal, participar da missão regresso, onde fomos ao resgate dos brasileiros que estavam isolados lá na cidade de Wuhan, na China, e nós ficamos muito tempo juntos, cada um com uma história diferente. Mas é muito bom retornar para casa, encontrar a família, os amigos, as atividades.